Oi! Minha Luz Babilão Baigus Parecendo uma criança no presente natal Ah, não posso falar o nome de quem é, a pessoa pediu sigilo Posso dizer que é uma mulher, mas ela pediu sigilo Não sei por quê Por quê? Fica a questão Eita Ah, deve ser o tripé Eita Nossa, 10x0 da minha câmera Legal Eita Esse rapo borrachudo aqui, rapaz Meu irmão doido Dá pra colocar assim na cabeça e virar uma auréola Ou então um... Mortal Kombat, cara Mortal Kombat Como é que é o nome? Alienígenos do espaço Não Do passado Sei lá Aquele cara do Hister Aliens Mas... Aliens É alien É uma lâmpada só? Eu não vou saber montar isso aqui nunca É uma lâmpada só Estou impressionado Se você contar cada quadradinha que ele vira o LED como lâmpada Som é de todas as 200 Ah, aquilo ali é LED? É LED, velho Só bugo, né velho? Inclusive o nome da parada, né? Ring LED Mas é ring porque esses LEDs também tem som? Deve ser ring de anel, né? Boa Ring LED, anel de anel Pode ser, verdade Eu pensei em ringtones É porque eu tenho um LED Estão lembra daquela lâmpada de LED que tem som? Sei, que ela é top demais Inclusive se alguém quiser me dar uma dela Aceita Você não tá até vendendo pra sair de casa? Não, eu quero de presente Não quero comprar nada não Você vai estar na quando? Abril Abril, tamo lá Mas de presente eu tô aceitando a GoPro 7 Que aí vai ser vídeo todo dia nesse canal É, cada bolinha dessa aqui é um LED Ahhhh Agora entendi Não, de frente pra eu Mas é, eu já brinquei Eu já vi essa piada Aí ó, se liga o som É, minha irmã Aqui vai ser só A luz Das estrelas e do infinito Agora vai, mano Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar assim Nossa senhora Isso aqui que é iluminação de verdade, rapaz? Quando eu editar esse negócio vai ficar engraçado Eu tava lembrando falando no início do Luminismo Daquela obra o Cândido, cara, do Voltaire Voltaire fazendo essa crítica aos europeus Que antes não tinham açúcar, né Da produção Com o uso de escravos aqui nas Américas, né No novo mundo Certo E falar o açúcar doce que vocês tomam à tarde É feito com, né Com a vida dessas pessoas Eita, mano, olha a tecnologia Continue Não, é isso assim É super atual É super atual Mas se ficar falando disso no meu canal Vou me chamar de comunista aqui Ó, já pensou você falar que é ruim? Que o trabalho? Pô, mas é como por exemplo O suicídio coletivo, cara Trabalho Por exemplo, na China A gente não tem isso aqui no Brasil Vários chineses quando descobrem, cara O tanto que custa o produto final O quanto que eles recebem Mais as condições de trabalho Mais tudo, né Somatiza tudo E os caras não aguentam Pronto, agora os comunistas é que vão bater em mim Mano, isso não é um tripé, não É um... Dá pra fazer uma barraca aí, cara Isso aqui é um... Como é o nome daquele negócio? Um Megatron Um Transformers Com certeza Se botar a inteligência artificial nisso aí, ó Domina o mundo Tua altura Oh, não me zoou não Só ficou seu baixinho Tô tão feliz com isso aqui, véi Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o aparato Tinguiniguindim 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 Pois é, eu tô muito feliz com essa iluminação Vocês não tem ideia